A Prefeitura Municipal de Lavras abriu inscrições para o curso de pintura em tecido, que será promovido pelo Departamento de Cultura. Quem tem mais informações é a professora Eliana Bolchevilli. Quem pode participar desse curso? Olha, o curso está aberto a senhoras, a preferência senhoras da terceira idade, que é uma distração para elas, toda terça e quinta, vamos estar aqui esperando para o curso de pintura. E quais são as datas para as inscrições? Olha, as datas vão do dia 10 ao dia 22 de março, as vagas são limitadas. Tem alguma taxa? Não, é totalmente isento de taxa de inscrição, de qualquer parte, não tem taxa nenhuma. E como serão essas aulas? As aulas serão de duas às quatro da tarde, terça e quinta, são duas turmas, esperamos umas 20 alunas por turma. Tiago Lopes para Universitária Notícias.